Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal, pra quem não me conhece eu sou o Odegaio Zocante Gente, o que que eu vou aprontar hoje? Hoje eu vou aprontar uma trollagem com meu amigo aqui no Paraná Que eu ainda não fui pra Santa Catarina de volta, eu tô aqui, esse meu amigo na verdade ele é meio que primo meu Ele é da, né mãe? Ele é parente nosso, né? E eu vou dar uma trollada nele, gente Tô indo agora pra casa da minha avó de volta, vamos bater um parabéns pra minha avó, né, que é o aniversário dela E a gente vai bater um parabéns pra ela, e eu chamei ele e falei, vem aqui comer um bolo com nós, vamos bater um parabéns pra minha avó Só que enquanto ele chegar ali na casa da minha avó, eu não vou estar ali, entendeu? Eu vou pegar, eu vou ficar em outra rua, eu vou ficar esperando ele chegar, parar o carro dele E o que que eu vou aprontar com o carro dele? Eu vou pegar pra pintar as rodas do carro dele de verde Já avisei que vai dar merda isso Eu tenho um pouquinho de tinta verde que eu trouxe lá de Santa Catarina ainda, talvez dá pra pintar as quatro Mas se der pra pintar as duas, já é vitória já Então gente, partiu ver o que que vai dar esse vídeo, hein? Vamos ver qual vai ser a reação dele, se ele vai ficar bravo, meu Deus do céu, você... não sei, né? Se ele vai dar risada, se ele vai me xingar, porque ele é bem vaidoso com o carro, ele cuida pra caramba Muito vaidoso É, bem que nem o seu lava, cara de ficar limpinho, cuida e tal E vamos ver qual vai ser a reação dele Então partiu, vê esse videozão, já deixa o seu like Não esquece de se inscrever se você não é inscrito E vamos ver o que que vai dar esse videozão Partiu Galera, minha mãe, acabou de avisar que ele chegou lá agora Que já entrou e tá sentado Olha aí a mensagem chamando Então vamos agora, eu vou chegar quietinho Acho que eu vou ter que ir para o carro antes, né? Ver se tá o barulho do carro chegando Pegar, parar antes e ir correndo lá E pintar, tá aqui, ó Tem só um restinho, deve ter que ser aqui, ó Se der pintar duas rodas já é um videozão, já tá da hora Então vamos nessa, tô chegando aqui agora Deixa eu ver, deixa eu virar aqui a câmera Olha aí, deixa eu virar, peraí Aqui ó galera, tô chegando aqui agora, pá Deixa eu ver, acho que é essa rua Não, não é essa não Eu já tô perdido, eu já tô perdido aqui já Mas é na outra ali então, se não é essa é na outra Vou parar muito longe só mesmo pra não dar tempo de nada, né? Vai, você é doido Deixa eu ver se é essa aqui É essa aqui, o carro dele tava na frente Tá na frente lá, o carro dele, ó Olha lá, o velho que tá lá Lá atrás, lá lá Então vamos subindo aqui Eu vou parar, eu vou parar aqui dentro desse corso aqui Eu vou subir a pé, velho Senão ele vai ver, ó Vou parar aqui, ó Parar bem aqui assim, ó Deixa eu fechar esses vidros Será que vai dar, gente? Tem um restinho aqui só Tomara que esse sol não manche Então Partiu ver a reação dele, cara Você acaba, o que ele vai fazer? Partiu, começa Vamos nessa Ó, tá ali, ó Ó, tá ali, ó Deixa aqui, ó Esse sujeito tá muito, ó Ó, o carro dele, ó Foi mal, velho Tamo junto Que viagem é essa, velho? E o carro dele, ó E aí 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 Vamos chegar ali agora Quietinho E aí Gente agora vou chegar tipo como se eu estivesse gravando um vlog normal Chega vai ver que fizeram o teu carro aí pô Agora vamos vir ali vindo da cidade E aí como é que tá teu carro Cansei Estou sedentário Meu Deus Vou chegar ali agora assim Ué que que deu o carro hein caralho Pintaram só do teu carro Cê é louco E aí tá louco daí Já vai ver que fui eu né certeza Pá até um lazarento né véi Aí vai chegar de boa filmando falando tal Vamos ver Chegar quietinho Deixa eu ver o som aqui Deixa eu ver o som aqui Aí Vamos ver Já tá agoniado esperando o meu Meu Deus da gente se liga Deu pra pintar duas Deu pra dar uma brincadinha Só chega aqui e paga ó Chama chama Tá esperando o meu aí? Ó Gravando vlog aqui viado Tô gravando vlog Chega aí Gravando vlogzinho pá Vamos ver o que ele vai falar Ei vamos tirar uma foto aqui dos carros Vamos Tirar aqui dos carros Tirar aqui pá ó Aqui nessa rua da hora pá Tá tudo? Pô mãe essa roda tua tá estranha Cê é louco? Oxi Eu não Que porra é isso aí véi? Que que fizeram aí meu amor de Deus? Ei você não queria mudar as rodas cara aí ó Chama Que trollagem do caralho que sua mãe ajudou a você fazer Eu falei Eu vou pintar a roda dele véi Que eu não vejo o que ele vai fazer véi Não mas aí eu vou te falar véi Esse pózinho verde não vai sair tá? Tô te falando pô Vai saindo com o tempo Tá ligado? Mas tá de boa pô Com o tempo vai saindo Caralho sai fora Viu mãe vai Viu mãe Caralho eu acho que não vai sair não véi É com o tempo que vai lavando Ela não vai saindo É doido? Tô falando Vai fora chegar É doido sem a mão velho Eu falei eu vou dar umas rodas com ele véi Eu não sei o resto de tiro Eu falei eu vou dar umas rodas Vem o que ele vai falar né mano É o resto de tiro Vai lá e dá pô Verda roda Será que foi na festa ontem? E eu nem vi Fui lá e voltei Nem vi esse caralho Eu tô tentando fazer Pintar umas quatro Mas o tiro no Deus Só tinha um resto de tiro Só tinha um resto de tiro Só tinha um resto de tiro Tá ligado Tá ligado Já desci agora Já desci agora Já desci agora Passaram na avenida Será que tem pra comprar aqui? Não tem Tá louco mano Vai sair de cabelo Tá ligado Aí você passa e sai Sem louco Gente Esse ai foi mais um vídeo no canal Prolando Com meu amigo Meio primo Aqui na cidade E deu tudo certo né véi Deu tudo certo Ficou bonito Do jeito que ele queria Tchau Ele brigou Ficou de boa né Só vai brigar depois se não sair a tinta Se não sair 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 fi Sai né Sai né Sai né Tem que chamar os palhaço Para andar com a voz Até o próximo vídeo Pô Tchau Tchau Tchau